E aí, mas tipo, ok Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou arrumar pra um Halloween E vou vlogar Então, espero que vocês gostem Mas eu acabei de chegar no centro, então eu vou mostrar Algumas comprinhas que eu fiz lá, tipo nada demais Mas eu vou mostrar aqui o que eu comprei Ó, a primeira coisa foi esse perfume Que é da Florata Vou abrir ele agora Mas eu vi no TikTok Que era, tipo Um que parece com o outro lá Eu não sei o nome do outro Pra eu falar, mas eu gostei muito Desse perfume, e aí eu tava precisando Que eu enjoei do cheiro dos meus outros E o meu preferido acabou Aí eu vou começar a usar esse aqui agora E aí eu vou abrir Olha, o perfume ele é assim E eu também comprei Na farmácia Esses discos aqui De algodão E esse batom aqui Que é tipo aquele da Nivea Eu vou até abrir Ele de Amora Porque o meu da Nivea Ele é de cereza Se eu não me engano Só que ele é bem parecido Eu tava querendo muito Desse de Amora Aí eu comprei dessa marca Que é da Mior Acho que é assim que fala Porque eu tenho muitos produtos de light Que eu gosto muito Aí eu Quis experimentar esse daqui Deixa eu ver E coisas de doce Cobrei esse negócio aqui Fiz arrastos E bala aqui de chocolate Enfim E eu não vou sozinha pro Halloween Porque eu tô com a Gabi aqui Enfim Aí ela vai precisar Daqui a pouco Voltei Enfim Eu vou com a Gabi E a gente vai chegar ao centro agora E a gente vai começar a se arrumar Mais tarde pro Halloween E eu tô pensando em de múmia E a Gabi vai de pirata Né? Por enquanto sim A gente não sabe ainda E aí pra múmia Eu já tinha que ir em casa Esse daqui Por isso que eu quis fazer, né? Aí eu não sei se vai ser suficiente Mas eu acho que vai Vai ter que ser Porque eu não vou comprar outro mais não Então é isso Eu vou de múmia Aí a gente vai arrumar Aí eu mostro tudo Para que eu for arrumar E pra gente escolher a fantasia da Gabi também Então gente A gente vai começar a maquiar agora Fazer maquiagem do Halloween E Eu falei, né? Eu vou de múmia Então eu só vou fazer uma maquiagem Preta normal E eu decidi Vou de polinha Então ela vai fazer uma maquiagem Tipo, esperada no pintote mesmo Que ela pegou Fazer aquele negocinho assim De polinha E eu acho que eu não sei Se eu faço uma maquiagem marrom Preta Mas Vou fazendo aqui Aí no final a gente Mostra o resultado Como é que fica? Nossa Ficou linda, galera Olha Vocês vão ficar Vai aparecer Muito graças Então Eu decidi que eu vou fazer Uma maquiagem marronzinha mesmo E eu uso a palette aqui Super antiga Tipo, nem tem pra vender mais Ela tá toda boa agora Mas Eu amo Esse marrom daqui Aí eu vou fazer O esfumado Passar um corretivo assim E aí depois eu vou Fazer Tipo, a pele Agora eu vou passar O corretivo Aqui assim Nessa parte E aqui Tá fazendo a base ainda Eu Não sei Eu comecei pelo olho Mas aí depois eu faço a pele Ela começou pela pele Tem que ser Não sabemos Pronto, agora eu já esfumei A minha maquiagem E O que que eu vou fazer agora Eu estou fazendo a maquiagem igual a da Ana, tá? É, eu tô fazendo igual Você vai ver com isso aqui Depois vai ficar bom, tá? Vocês estão vendo Essa coisa horrorosa Vai ficar bom No final tudo dá certo Os amores Mas eu acho que eu vou esfumar Um pouquinho mais E acho que eu vou colocar Brilho aqui na frente Aqui Que eu vou tentar colocar Que eu tenho uma paleta Tipo, muito boa Olha Ela tem vários brilhos E eu acho que A minha cor vai ser prata, né? Prata É, vai ser prata a minha cor Então eu vou Colocar esse brilho aqui daqui a pouco É, vai ser prata a minha cor It's been a minute Since the last time we talked Let's catch up on some things That shouldn't involve You judging me For all the things I would say But never mind It's not like You'd ever change They always said You were the talk Talkative type But that's not the way That I would describe Those quiet nights When we had nothing to say But never mind It's not like You'd ever change First you pull me closer Just to push me further Emotion rollercoaster Coaster Then you take me higher Just to end up lower Emotion rollercoaster I bet your best friend talks a lot About the way you move The way you see yourself I got your backpack in my car Just hoping that you'll see it there in time Because I'm thinking about you Hey Thinking about you Hey She said let go of your Ah I really It's the third one That's what I buy That's what I buy That's what I buy That's what I buy And it'll fly Because I'm thinking about you Hey Agora eu acabei a minha maquiagem Tipo assim, é maquiagem mesmo, sabe Só o olho, mas esses detalhes Se a gente alugue, eu só vou fazer depois que eu fizer A minha fantasia, né, que eu colocar As faixas, inclusive depois tem que mostrar As faixas lá Enfim, eu gostei muito, a Gabi também Mostra a sua maquiagem Ela fez, só que o fato é o blush É, a gente passa o glitter aqui e é isso Aí, agora eu vou prender O meu cabelo, porque a minha múmia vai ser Acho que o meu é o preso, só que eu preciso colocar O top É, então eu disse que vou faltar o top Antes de prender o cabelo, porque não vai dar pra tirar Porque o rabo fica grande E é isso Alone in a world where all the people are lost And we just can't find what we're looking for And it's over Tell the people it's over And we love and weep for all the people who pass But still they hit each other for a wicked past Agora eu acabei de fazer minha trança Eu nem filmei, porque foi tipo meio complicado assim de fazer E a Gabi fez a maquiagem dela Só falta fazer os cestinhos Eu acho que eu não vou fazer não Fala, também E eu fiz a minha roupa A Gabi me ajudou a fazer, ficou ótimo Agora só falta o rímel E fazer um colar assim de munha Vai ficar muito legal Vem eueken Pra ver Tchau Olha Até ontem Tchau Agora a gente vai pegar esses batons herneiros e colocar, tipo, na roupa e no rosto, assim, pra deixar Halloween, né? Porque agora a gente já só faz essa fantasia e tá fazendo um coponete. Mas vai dar tudo certo, gente. E eu amei o penteado, ficou muito bonito, olha. É mais conveniente. Então, gente, eu tô pronta. Agora eu só vou passar meu perfume, que eu comprei hoje, que eu mostrei. E vou colocar meu gloss. A Gazia e a Gabi também estão prontas. Prontas. Mas o que eu faço com isso, Gabi? O quê? Ixi, a bolsa da gordura aqui. Pronto, eu fiz os negocinhos aqui. O conceito. Que perfeito. Não sei, eu gostei também, mas, tipo, ok. Vai ser isso. Agora a gente vai finalizar os tiktoks. Aí, tirar foto. E aí eu coloco tudo aqui no final do vídeo. Então foi esse o vídeo, gente. Eu também vou colocar alguns tags do lugar que eu vou, tá? Vai ser, tipo, um Halloween na casa da minha prima. E vai ser entre a gente mesmo, assim, sabe? Não vai ter festa, não. Mas eu vou filmar algumas decorações, porque vai estar tudo bonitinho. E aí eu coloco aqui no final do vídeo. Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Não esquece de deixar o like. E me sigam lá no meu Instagram também, que eu sempre posto coisa lá. E meu tiktok. Que é arroba.na.vnac. E eu tenho o tiktok de rotina, que é arroba. Ana Routenex. Eu vou deixar tudo aqui, tá bom? Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.